Olá, boa noite. Termina hoje campanha eleitoral no rádio e na televisão. Nas ruas, representantes dos partidos disputam voto a voto. Aqui na TVE, candidatos a prefeito de Gravataí debatem propostas a partir das 9 horas da noite. Tensão na Câmara de Vereadores durante debates sobre a regulamentação do Uber na capital. E na série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, as ideias de João Rodrigues e Marcelo Quiodo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Há três dias da escolha dos novos prefeitos e vereadores, começam a ser aplicadas algumas regras da propaganda eleitoral. O horário político no rádio e na TV, por exemplo, termina hoje. E para quem descumprir a lei, para quem descumprir a lei, as sanções vão de multa a detenção em caso de crime eleitoral. É só estar na rua que você já vira um alvo fácil. O objetivo? Conseguir o seu voto. Espalhados por toda a cidade, cabos eleitorais deixam as últimas horas da campanha muito mais intensas. Mas será que adianta? Não, nem tanto. Eu acho que sim, na TV principalmente, porque ele fala um pouco sobre as propostas e tal, né? Com certeza ajuda. Às vezes o próprio candidato não se ajuda. No rádio e na televisão, a propaganda política termina nesta quinta-feira à meia-noite. Também debates, comícios e aparelhagem fixa de som não vão ser mais permitidos. Já na imprensa escrita, a propaganda continua até a sexta-feira. No final deste dia, também não será mais permitida a reprodução de jornais impressos com propaganda eleitoral na internet. Essa é a única restrição para divulgação online. Mas as regras não acabam por aí. Às vésperas da votação, as restrições ficam ainda maiores. Panfletos, santinhos, passeatas e carros de som só serão permitidos até às 10 horas da noite do sábado, dia 1º. Já no domingo, dia da eleição, só serão aceitas manifestações individuais e silenciosas, com adesivos, broches e bandeiras. Quem não respeitar a lei vai ter que acertar as contas com o Ministério Público, responsável por fiscalizar a propaganda eleitoral. No país, a infração mais comum é a distribuição de santinhos, o que gera uma multa para um infrator. Mas nos casos de crime eleitoral, a justiça é ainda mais severa. O crime eleitoral pode incidir também a detenção da pessoa que cometeu esse delito e, com isso, também a perda dos reis políticos e, eventualmente, até a inabilitação para a função pública. Quem for vítima de qualquer tipo de aliciamento no domingo deve acionar a Brigada Militar. Nesta quarta-feira, em todo o Estado, foi realizada a última etapa do processo de configuração das urnas que foram lacradas. Só em Porto Alegre, são 3.200 urnas eletrônicas, distribuídas em 10 zonas eleitorais. Eu sou o Sebastião Melo e tenho muita honra de ter ao meu lado a deputada Juliana Brizola como vice-prefeita. E nós lideramos a coligação Abraçando Porto Alegre. Uma cidade grande tem muitos desafios. E é claro que ninguém discute o futuro se você não enfrentar os temas do dia a dia. E o primeiro tema que um prefeito tem que enfrentar são os serviços. Rua limpa, calçada boa, ônibus que funcione, guarda municipal nos parques, postos de saúde funcionando. Então, a melhoria dos serviços para nós é o desafio número um. Segundo, é claro que tem outras agendas como saúde, educação, segurança pública, que hoje é talvez o maior desafio do Brasil em todas as cidades, também é com o prefeito. Aliás, nesta matéria eu quero dizer a vocês que eu vou coordenar pessoalmente o gabinete de gestão integrada. Ou seja, eu não vou delegar. Portanto, são muitos desafios, mas estamos preparados para melhorar a cidade e melhorar a vida das pessoas. Boa noite, segunda edição da sequência, série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Eles têm três minutos para apresentar suas ideias aos eleitores da capital. Hoje teremos os candidatos João Rodrigues, do PMN, e Marcelo Quiodo, do PV. O candidato Fábio Osterman, do PSL, teve problema de agenda e não poderá comparecer. Está conosco no estúdio agora o candidato João Rodrigues, do PMN. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença aqui na segunda edição. Boa noite. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. Candidato, suas principais propostas para administrar Porto Alegre. O senhor tem três minutos. Primeiro, acho que o prefeito, aquele que quer administrar a cidade de Porto Alegre, tem que pensar primeiro e fazer uma grande autoria nas contas da Prefeitura de Porto Alegre, achando assim os furos onde estão e tentando resolver os problemas da cidade de Porto Alegre. Mas nós temos vários problemas aí, né? São gargalos que devem ser resolucionados nos próximos quatro anos, como a questão da mobilidade, da segurança, da educação e da saúde. Nós temos propostas concretas e viáveis para a cidade de Porto Alegre. Tanto é que estamos sendo copiados por alguns outros candidatos de outros partidos políticos, que nos deixa muito felizes. Porque nós estamos aqui apenas para nos elegermos prefeito da cidade de Porto Alegre, mas contribuir para que a nossa cidade pode ter uma qualidade de vida melhor para os porto-alegrenses, assim como eu também sou porto-alegrense e quero ter uma vida melhor dentro da minha cidade. Cidade onde eu nasci, cresci, me identifico e amo de coração. Então, na saúde, nós temos ali a criação de um posto dedicado à saúde dos idosos, é a construção que nós queremos realizar, que eu acho que é uma das principais propostas nossas. O aeromóvel do centro da capital até o Lamim, que eu não sei por que não saiu do papel até hoje, em Canoas já é uma realidade. Esses dias, numa entrevista, disseram que era uma utopia da minha parte e demagogia minha, que eu estava fazendo isso apenas para ganhar voto. Não é verdade. É uma realidade. Olha o que vai acontecer. O aeromóvel do centro até o Lamim vai desafogar a região lá da Restinga, da Tristeas, enfim. Vai beneficiar milhares de pessoas da cidade de Porto Alegre, e principalmente a Restinga, que é uma cidade dentro de Porto Alegre. Então, nós temos que pensar no povo como um todo. Hoje, todos os prefeitos que governaram nos últimos 30 anos, pensam Porto Alegre apenas a capital. Porto Alegre não é só a capital. Porto Alegre tem Restinga, Lamim, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Parque dos Maias. Mas, então, nós temos que pensar Porto Alegre como um todo, e pensar Porto Alegre em todo o seu entorno, não apenas na capital. E esse é o nosso pensamento. Se você acessar o nosso site, pmngaucho.org, vai ver que a nossa proposta de governo para Porto Alegre é uma das melhores. Não é à toa que muitos jornalistas de outras emissoras têm dito que a nossa proposta é uma proposta viável, uma proposta real para a cidade de Porto Alegre. Nós queremos um governo técnico qualificado com a participação dos servidores da capital. Ou seja, nós não vamos encher a prefeitura de partidos políticos. Eu não quero governar para os partidos. Eu quero governar para o senhor e para a senhora. Eu quero administrar Porto Alegre. Eu não quero governar Porto Alegre. Não é com chavo de partidos políticos. O PMN tem uma coligação e uma responsabilidade com o senhor e com a senhora. A minha coligação é com o povo de Porto Alegre. Não é com partidos políticos. Não é com 14, 5, 6, 7, 8 partidos políticos. E o dia que o senhor e a senhora entender que a importância é eleger alguém comprometido com a cidade e não com partidos políticos, nós vamos resolver muitos problemas na educação, na segurança, na saúde, porque é isso que nós precisamos. Então nós precisamos, de fato, e de uma vez por todas, ter coragem de mudar. E mudança de verdade é João Rodrigues, é PMN, é 33. Acesse pmngaúcho.org e tu vai ver que lá estão propostas viáveis e reais para resolver os problemas da cidade de Porto Alegre. Sem demagogia e sem utopia. É fato, é verdade. Candidato, muito obrigado pela presença aqui no 2ª edição. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço pela oportunidade de estar na presença de um amigo. Muito obrigado. Os bancários decidiram manter a greve iniciada há 23 dias. A categoria rejeitou a nova proposta oferecida pelos bancos, que previa reajuste salarial de 7% e abono de R$ 3.500, R$ 200 a mais que a proposta anterior. Os trabalhadores consideram os valores insuficientes, reivindicam reposição das perdas inflacionárias, mais 5% de aumento real. No Rio Grande do Sul, pelo menos 1.030 agências estão fechadas. Sexta-feira de tempo firme na região metropolitana. Porto Alegre vai ter um dia ensolarado e temperaturas amenas. A máxima não deve passar dos 22 graus. Em Novo Hamburgo, o dia deve amanhecer nublado, mas o céu limpa à tarde. Faz 23 graus. No litoral norte, a previsão é de sol e pouca variação térmica. Os termômetros oscilam entre 12 e 20 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição. Candidatos à Prefeitura de Gravataí participam de debate na TVE. E logo após o intervalo, Câmara de Vereadores avalia a regulamentação do Uber com conflito nas galerias do plenário. É daqui a pouco. Amanhã, o tempo fica parcialmente nublado no norte do estado. Na serra, a nebulosidade vai ser maior pela manhã e faz frio de 6 graus logo cedo em Caxias do Sul. Mesma condição em Passo Fundo, mas o frio deve ser menos rigoroso. A temperatura alcança os 22 graus. Chance de calor apenas no noroeste, que também pode registrar chuva no fim do dia. Mínima de 8 e máxima de 25 graus em Injuí. Sou o Vitor Hugo Gomes, tenho 49 anos. Sou advogado em Caxias do Sul. Milito nas áreas criminais, cível e trabalhista. E represento na eleição a Rede Sustentabilidade número 18. Nós estamos apresentando a proposta da Rede, que é uma proposta nova, diferenciada, uma proposta que tem princípios. E o nosso número 18 não está vinculado a nenhum processo criminal, nenhum dos nossos membros está sendo processado. E isso, para nós, é muito importante, porque é preciso que o cidadão faça uma limpeza no momento da eleição. Ele pensa num número e aquele número que ele ia votar está vinculado à corrupção. Pensa no outro número, também está. Pensa no outro número, também está. Está na hora, então, de construirmos um novo projeto político para as cidades e para o Brasil. Com uma candidatura limpa e honesta. Nós queremos a inclusão social e priorizar as pessoas mais necessitadas. Nossa vocação é pelo mais humilde e pelo mais necessitado. Nesta sexta-feira, o tempo segue firme na maior parte da fronteira oeste. Em Uruguaiana, céu parcialmente nublado pela manhã e sol à tarde. As temperaturas ficam estáveis, alcançam uns 23 graus. Já em São Borja, tem chance de chuva fraca à noite. No restante do dia, o sol predomina, máxima de 25. Em Alegrete, o sol aparece entre nuvens e faz friozinho de 8 graus ao amanhecer. E assista no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Marcelo Chiodo. E também, debate entre os candidatos à Prefeitura de Gravataí começa às 9 da noite aqui na TVE. Nós já voltamos. O centro do estado vai ter mais um dia de tempo firme. No Vale do Rio Pardo, depois de uma manhã nublada, o sol predomina à tarde. A máxima não passa dos 21 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde a variação térmica será maior. A mínima pode chegar a 6 graus. Temperaturas amenas também em Cachoeira do Sul. O céu fica parcialmente nublado e os termômetros variam entre 8 e 21 graus. Voltamos para concluir a série de entrevistas com os candidatos à Prefeito de Porto Alegre. Eles têm três minutos para apresentar suas ideias aos eleitores da capital. Recebemos agora o candidato Marcelo Chiodo, do PV. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado pelo espaço. Candidato, quais são as suas principais propostas para administrar Porto Alegre? O senhor tem três minutos. O principal é a segurança. A gente quer o cercamento de Porto Alegre, a entrada e saída de Porto Alegre. Monitoramento eletrônico, câmeras, que em um segundo ela identifica a placa, se o carro foi roubado ou se está em ocorrência de crime. Eu apresentei quanto secretário adjunto para o prefeito e a gente estava buscando um parceiro para investir nisso. O sindicato das seguradoras estava interessado e a gente queria pôr em prática esse projeto. Outro é a zeladoria nas praças, que é um projeto que quando eu fui vereador, eu coloquei e ela está sendo regulamentada agora, em breve vai ser colocada. E a gente acha que vai ajudar muito a segurança com a zeladoria, principalmente por causa das drogas dentro das praças lá, que está muito forte. A gente pretende, a Secretaria do Meio Ambiente, transformar ela na sustentabilidade. Por quê? Todos os projetos que entrar de obras, a gente tem que ver se tem energia limpa ou energia renovável, com captação da água da chuva, energia solar, eólica, paredes verticais verdes. A gente precisa trabalhar muito forte com o meio ambiente para resgatar, para não atrapalhar e não prejudicar o meio ambiente que a gente tanto tem que cuidar. Outra coisa é a educação. A gente pretende colocar no turno inverso, muito trabalho com música, teatro para as crianças, mas o principal, o escotismo. A gente pretende resgatar os valores com o escotismo nas escolas. E também os ginásios, melhorar os ginásios de esporte para as crianças terem um local mais seguro para fazer um esporte. Na parte de saúde, a gente pretende, todas as academias ao ar livre, pôr um profissional para ajudar a comunidade a fazer o exercício, mas também grupos de caminhadas para a gente conseguir... Eu fiz na Ípica, no Poço de Saúde Lata Ípica, grupos de caminhada, tanto de manhã como à tarde, e os moradores diminuíram muito a quantidade de remédio que tomavam. Isso ajudou muito. Então, são coisas simples que a gente pode fazer e ajudar a comunidade a prevenir a doença. E o último, eu acho que o importante também, é um aplicativo para todas as secretarias que a gente consiga que o cidadão seja o fiscal da prefeitura. Que hoje, quem fiscaliza a prefeitura é a própria prefeitura, o próprio secretário que fiscaliza a secretaria. O que a gente quer é dar um poder para o cidadão para fiscalizar. Então, o aplicativo vai acompanhar, ele vai fiscalizar e vai avaliar os serviços e obras. Então, agora, pedindo o voto para vocês, o número 43, Partido Verde, voto de Marcelo Quioto, e os candidatos do Partido Verde que estão juntos aí nessa luta para a gente eleger um maior número de vereadores. Candidato, obrigado pela presença aqui na segunda edição. Boa noite para o senhor. Obrigado. Termina amanhã a campanha de multivacinação nas unidades de saúde. A principal meta é atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes. Uma das imunizações mais importantes é a tríplice viral, que protege contra cachumba, rubéola e também contra o sarampo, doença que esta semana foi declarada erradicada do Brasil e das Américas. Mesmo assim, é necessário manter a prevenção, já que o vírus pode ser importado de outros países. Para receber as doses em atraso, é preciso apresentar caderneta de vacinas. O sul do estado terá uma sexta-feira de céu parcialmente nublado. Na fronteira, as temperaturas seguem a menas, máxima de 19 graus em Bagé. Em Pelotas, a nebulosidade vai ser maior pela manhã, faz 18 graus à tarde. No litoral sul, o sol predomina e as temperaturas variam pouco, de 10 a 18 graus em Rio Grande. E os vereadores de Porto Alegre estão discutindo a regulamentação de aplicativos de transporte, como o Uber, na capital. Neste momento, estão sendo votadas as emendas do projeto. São 57 ao todo. Logo na entrada da Câmara, placas orientavam. Taxistas para um lado e motoristas do Uber para o outro. Foram distribuídas 200 senhas, 100 para cada grupo. E agentes da Guarda Municipal acompanhavam de perto a movimentação no plenário. Mas taxistas entraram na área destinada ao Uber. Foi o início de uma confusão. O sindicato dos taxistas de Porto Alegre concorda com a regulamentação do serviço de transporte privado por aplicativo, desde que as empresas cumpram regras. Se regulamentar a quantidade, que é o que traz prejuízo para todos nós, que hoje é um número elevado, ao qual pode quebrar um sistema e quebrar até eles mesmos. Então, é responsabilidade da Câmara de Vereador aprovar um projeto com limitações de veículo. Apesar de ser a favor da regulamentação, a associação que representa motoristas da Uber diz que o projeto deveria ser mais debatido. E critica alguns pontos da proposta, como a cobrança de uma taxa de R$ 180,00 mensais pela EPTC e a identificação dos carros. A gente não concorda com a questão da placa vermelha. A gente também não concorda com a questão da desivagem dos carros de identificação dos veículos. O ideal seria uma flexibilização. Essa taxa tem que ser cobrada de acordo com o trabalho que o motorista vai exercer. Não de uma forma simplificada, bota um valor e cobra, porque isso aí acaba onerando os motoristas de forma diferente. Para o relator do projeto, o assunto vem sendo discutido há bastante tempo. E a Câmara já pode chegar a uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. Os vereadores têm essa responsabilidade de votar favorável ou não. O que não podemos mais é deixar que as coisas fiquem como estão na cidade, onde tu tem motoristas de Uber sendo pegos pela EPTC e sofrendo as devidas multas e não estando regularizados. O projeto de lei de autoria do Executivo deve ser votado logo após o primeiro turno das eleições municipais. E a série de debates da TVE sobre a disputa às prefeituras da região metropolitana de Porto Alegre termina hoje à noite com um confronto de ideias entre os candidatos de Gravataí. A repórter Marta Crote traz as informações. Foram cinco debates com os candidatos das principais cidades da região metropolitana de Porto Alegre. E nós encerramos a série hoje com os candidatos à prefeitura de Gravataí. E este deve ser o maior dos nossos programas, porque os sete candidatos a prefeito confirmaram presença. Aqui no estúdio já está tudo pronto. Lembrando que o programa inicia às 9 horas da noite e também tem transmissão pela internet no nosso site ou na nossa página no Facebook. Dalva. Obrigada, Marta. E agora a gente apresenta as regras desse debate, definidas em comum acordo com os representantes dos candidatos à prefeitura de Gravataí. No primeiro bloco, seguindo a ordem definida em sorteio prévio, cada candidato terá um minuto e meio para se apresentar e dizer por que está concorrendo à prefeitura. No bloco seguinte, também por ordem sorteada antes do debate, cada participante terá mais um minuto e meio para falar sobre um dos oito assuntos de interesse público que será definido em sorteio ao vivo. Os tópicos são mobilidade urbana com transportes, educação, obras e urbanismo, serviços, guarda municipal, iluminação pública e recolhimento de lixo, saúde, habitação, infraestrutura, turismo e cultura, esporte e meio ambiente. No terceiro bloco, os próprios candidatos escolhem o tema a ser debatido. Um sorteio na hora vai indicar o concorrente que começa perguntando. Cada candidato irá perguntar e responder apenas uma vez. A pergunta terá 30 segundos. Já o tempo de resposta será de um minuto e meio. Réplicas e tréplicas devem ser feitas em um minuto. E no bloco final, por ordem de sorteio inversa ao da apresentação no início do debate, cada candidato terá mais um minuto e meio para as considerações finais. Gravataí tem uma população de quase 274 mil pessoas e uma forte base industrial que coloca a cidade entre os maiores PIBs do Estado. Mas nos últimos anos, o município da região metropolitana vem sofrendo com a desaceleração econômica. E esse é um dos assuntos que vão ser discutidos daqui a pouco no debate com os candidatos à prefeitura. A enorme fábrica de automóveis é o cartão postal da economia e garante a Gravataí um PIB per capita bem maior do que o da média nacional. Segundo o cartório eleitoral da cidade, no domingo não haverá urnas específicas para justificar o voto. Aquele eleitor que quiser fazer a justificativa tem que apresentar documento de identidade, um título de eleitor ou número do título, vai preencher o requerimento de justificativa e vai apresentar ao mesário que vai fazer a justificativa na urna. Sete candidatos concorrem a prefeito para administrar o quinto maior PIB do Estado. Anabel Lorenzi, do PSB, Doutor Levi, do PSD, Marco Alba, do PMDB, Professor Walter, do PT, Rafael Link, do PSOL, Sadal Maquino, do PSTU, e Daniel Bordinhon, do PDT. Hoje, os 186 mil eleitores da cidade terão a chance de conhecer as propostas de cada um deles no debate promovido pela TVEA. É muito importante para a cidade, para as pessoas poderem conhecer mais os candidatos a prefeito que vão aí, um deles vai governar os próximos quatro anos, né? Então é muito importante para a gente poder avaliar isso e um bom debate é muito importante, sim. Muito importante, muito, muito mesmo, né? Porque daí a gente conhece as propostas dos candidatos, né? Eu acho superimportante. Pretende assistir? Com certeza. E nós voltamos amanhã com novas informações. Lembrando, então, que hoje é o último dia da campanha para o primeiro turno das eleições municipais e tem o debate entre os candidatos à prefeitura de Gravataí aqui na TVE. É às nove da noite. E nós encerramos o segunda edição com imagens do projeto Quintas na Praça, que leva a arte para a rua. Hoje a programação contou com música, dança, troca de livros e uma oficina de choro e samba na Praça da Alfândega, aqui em Porto Alegre. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí